na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Estamos na escola Benedito Cesario da Cruz e hoje acontece aqui na escola é o dia do cinema, cinema na escola, um projeto da lei Paulo Gustavo e nós vamos conversar com a diretora, com o pavio utilizador do projeto e também com a Rosa, representando a cultura do município de Mirassol do Oeste, pra falar um pouquinho desse projeto que acontece hoje na escola Benedito Cesario da Cruz, que vai também participar mais duas escolas municipais, vamos saber como é esse projeto e o que vai estar passando nesse projeto e também no cinema para as crianças. primeiro, nesse momento estamos com o Pablo, ele que está organizando o cinema nas escolas. Pablo, fala um pouquinho desse projeto aqui hoje no BCC e demais escolas que vão acontecer. Bom dia! Bom dia, Cleit. Então, esse é um progresso que foi contemplado pela lei Paulo Gustavo, né? Agradecer aí a prefeitura municipal, a secretaria de educação, a gerência de cultura e esporte lazer do município, que aderiu esse projeto, esse recurso que vem pro município, pra gente estar realizando esse cinema nas escolas, né? Hoje está acontecendo aqui no BCC, sexta-feira vamos fazer lá no centro educacional e terça-feira da semana que vem na escola Inedi. Vai ser duas sessões na parte da manhã, duas sessões na parte da parte da escola, que as crianças estão aproveitando um pouco do cinema. hoje é dia do cinema na nossa escola. Não quero que ninguém pegue, todo mundo assiste o filme com muita atenção, combinado? Nós vamos começar com a diretora da escola, Eleuza. Eleuza, qual a importância desse projeto hoje para as crianças, o cinema na escola? Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, família, de novo a BCC. Nós queremos agradecer a Prefeitura Municipal por ter manilhado conosco nesse evento e o projeto Palminhar, onde as nossas crianças estão amando a participação, a sensação audiovisual. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês! Além do cinema, a garotá ainda ganha pipoca, projeto aí que estão acontecendo nas escolas municipais de Mirassol do Oeste. Eu não esperei o momento de você, e você continua me decepcionando. Esculpa, os gatos de Natal Múltiplo sempre ensaiam no local. Feliz de que começamos! Se você não consegue fazer o trabalho, talvez seja a hora de verdadeiríssima. E a irmã da fé! Vamos começar com a Rose, ela que está representando a cultura de Mirassol do Oeste, né? Rose, e qual a importância desse projeto hoje, dando a abertura aqui na Escola Benedito Cesaro da Cruz? Bom dia, Cleiton! Bom dia, seus seguidores! Então, Cleiton, pra mim é uma felicidade muito grande, né? Estar começando, colocando em prática aí a execução dos projetos da Lei Paulo Gustavo. E pra gente, pro prefeito, pro gerente de cultura, é uma alegria muito grande. Por quê? Porque essa contrapartida dos projetos, ela veio a levantar a cultura de Mirassol do Oeste. Então, é uma forma de levar a cultura até o local onde as pessoas não têm muito acesso. No caso do projeto do Pabllo, que é esse problema itinerante aqui, até interessante, que a gente está mostrando, né? Ele está contemplando todos os alunos da rede municipal com esse maravilhoso projeto. Eu até gostaria que você gostasse por isso, esse maravilhoso projeto da Lei Paulo Gustavo. Então, assim, a gente está muito feliz e essa escola foi contemplada, tem mais outras duas escolas também que foram contempladas e os alunos vão ter o acesso, né? Tem muito aluno, Cleiton, que não conhece, muita criança que não conhece, que nunca viu cinema ainda, que não conhece, que não sabe o que é cinema. Então, é interessante, ele está trazendo, pelo menos mostrando, né, para os alunos o que é o cinema, a riqueza, a cultura que o cinema traz para as pessoas. Então, assim, a gente está muito feliz, o prefeito está muito feliz, o gerente está muito feliz, abraçou essa causa. Então, assim, eu até gostaria de convidar, né, mais pessoas, porque temos mais editais pela frente. E eu gostaria de chamar todos os fazedores de cultura de Mirassol do Oeste para participar desses editais, né? É um auxílio do governo federal, é um auxílio que veio para realmente enriquecer a cultura do município, que veio para os fazedores de cultura, aqueles ainda lá depois da Covid-19, que não teve muito acesso ao trabalho, né? Então, ainda estamos voltados, essa lei, ela é voltada ainda para a Covid-19, para ajudar, para alavancar e para, quem sabe, ele dar um prontamente inicial na cultura do município e em crescer cada vez mais. Eu agradeço de coração, não só aos fazedores de cultura, mas àqueles que ainda não viram, vão continuar os projetos. E eu espero que Mirassol do Oeste, realmente, alavancem a cultura aqui na nossa região e no nosso município. Obrigado.